Latitude 23, longitude 45 graus, temperatura de 17 graus, vento de 3 nós, sudoeste, vamos descer, quem tem freio, freia, quem não tem, passa reto, nightbikers, eu sempre quis ser nightbikers, achei tão bonito esse nome, mas não é um nome bonito? Isso é um nightbikers, é, nightbikers, bikers da noite, esse termo é bem antigo, nightbikers.